Salve, salve rapaziada! Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que tá tendo uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser concorrer, basta você clicar no primeiro link na descrição, vai cair aqui em tablets e smartphones Vocês precisam ir lá no final e clicar, quero participar Quando você clicar, vai cair automaticamente no site Rifa Digital Vocês precisam se conectar com o Facebook e escolher sua rifa, beleza? Escolhe um monte aí e cara, boa sorte! Eu vou falar pra vocês, essa aqui é a variante mais da hora de todos Olha a comemoração que ela faz Fala se não é da hora, galera É muito massa, né, véi? Isso é louco E também, sem contar que essa arma é muito forte, né, véi? De perto, de longe é uma bosta Por isso eu vou pegar esse sniper E matar esse cara Que tava bem longe de mim Beleza, acho que vai nascer mais cara aqui Ai galera, que desgraçado Esse cara tá descendo de paraquedas, olha isso, olha isso, olha isso Bora lá, né Olha, matou meu amigo, não vou deixar isso acontecer Ai, boa Peguei um garante do chão Nossa senhora O que que é isso? Pra quem não sabe, essa aqui é uma variante de graça que eu ganhei, beleza? É, na caixa de correio ali E me chamou atenção, falei, mano, eu vou fazer um vídeo pra vocês com essa variante E com a Waif, né, que é uma arma que muita gente não usa ela Muita gente não gosta de usar ela por causa que acha ela ruim, essas coisas Mas na minha opinião ela é muito forte, tá, galera Eu recomendo muito Eu recomendo muito pra vocês, tá Por que que eu falo que ela é forte? Porque é muito, muito fácil você ganhar uma gunfight É muito fácil você ganhar gunfight com ela Tá Olha isso, mano, ele é muito forte Principalmente a cadência dela A cadência dela é o forte dela Ai, tem um cara ali, velho Eu vou é, sair daqui, mano Deixa eu recuar Antes que dê ruim Aqui eu tô no streak, né, tô 15 e 1 Oh my god Oh my god Oh my god Uma killzinha, uma killzinha, uma killzinha pro paraquedas Uma killzinha Uma killzinha pro paraquedas Aí Cara, não adianta você tretar comigo de frente Gunfight é minha Com toda a sinceridade do mundo, velho Gunfight é minha Olha isso, mano Ai, velho, eu quase morri, mano Nossa, nem vi um bombardeiro onde que ele ia passar Simplesmente foi cagada mesmo Nossa senhora Que bala, velho Tem que tomar cuidado com as costas Mas eu acho que não vai aparecer pelas costas, não Eu acho, né Ó, o bombardeiro vai passar de novo aqui Vou vazar Para não morrer, né Vai que eu perco esse streak De novo Tá, vai trocar o respawn e vai vir pra cá Nossa, peguei brutal Muito bom, velho Muito bom Ixi, pegaram o reconhecimento inimigo Mano, se pegar eu vou ficar puto Nossa senhora Não pegou eu Dá pra pegar V2 Ai, que susto, mano Nossa, galera Se eu pegar V2 Nossa, se eu pegar V2 Eu vou ficar muito feliz Nossa senhora Caraca, galera Quase que eu morri agora, mano Sorte que eu não morri, né GG, GG Ai, ai Tá, tô tenso agora Tô tenso Já vou deixar lançado um bombardeiro Porque A partida já tá acabando Eu não sei se eu vou conseguir pegar o V2 Mas bora tentar, né Não custa nada Olha, deu double kill ainda Vixe Maria Vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria Ah, peguei, mano Caraca, era a última kill O V2, mano Nossa senhora, mano Tamo junto, caralho V2zinho, mano 47 barra 1 Caraca, velho Essa variante é muito da hora Caraca, mano Nossa, mano Deixa o like, galera Deixa o like, mano Gustavão Canyon Com a variante Da Wave Caraca, mano Deixa muito like, velho Deixa muito like nesse vídeo, velho Nossa, mano Não acredito, velho Não acredito nisso Não, foi top Foi top, mano Foi top, foi top Caraca, moleque Não tô nem acreditando, mano